Olá, você está no Conquista e Resultado. Dando continuidade a sequência de vídeos sobre a Canon SX-60HS, hoje eu vou trazer para vocês o Manual de Operações em Português desta câmera aqui. Se você é novo no canal e não conhece nossos vídeos, já vai se inscrevendo e deixando seu like. E se você já acompanha, deixe seu like no vídeo aí, tá ok? Então vamos lá ao Manual de Instruções ou Manual de Operações da câmera Canon SX-60HS. Vamos lá! Muito bem então. Antes de entrarmos a fundo no Manual de Operações, no Manual de Instruções aqui da Canon SX-60HS, nós precisamos conhecer no corpo desta câmera alguns anéis, alguns botões, seletores de funções que são importantes. O primeiro deles é o seletor de funções que fica aqui na parte superior da câmera. Então esse seletor aqui é que vai definir os principais modos da câmera. Além do seletor de funções, você tem também o botão Função 7, que é este que eu estou mostrando. O botão Menu, que fica mais abaixo. E em volta do botão Função 7, você tem um anel que funciona também para selecionar as opções de menu que vão acontecer aqui no display. E que funciona como as setas do teclado do computador, para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Bom, eu vou ligar a câmera aqui pelo botão On Off, que está aqui em cima. Já podemos ver que ela está no modo automático. Então eu vou colocar no modo Programado, porque a partir desse modo, todas as opções de menu que aparecerem aqui vão ser semelhantes, tanto no modo Velocidade do Obtorador, que é o modo TV, quanto no modo AV, que é o Prioridade de Abertura, e também no modo Manual, onde você vai poder fazer os controles de Velocidade do Obtorador e também da Abertura. Então eu vou voltar aqui para o modo P, Programar. Uma vez selecionado no modo P, Programar, basta apertar o botão Função 7, que está aqui, e aí você tem acesso a todas as opções de menu desta função. Interessante lembrar que eu não vou passar por todas as opções desse menu, e sim as mais importantes, as mais relevantes para o uso geral da câmera, perfeito? Então vamos para a primeira opção, que é o ISO. Você seleciona o ISO, então você vê que para cima e para baixo você seleciona a opção, eu cheguei no ISO. Para o lado, apertando para o lado aqui, você vai ter a opção de alteração do ISO. O ISO dessa câmera vai até 3200. Eu vou voltar para o modo automático. A próxima opção é o balanço de branco, que é essa opção aqui de baixo. Você tem as opções aqui para captura durante o dia, captura com sombra. Perceba que à medida que eu vou mudando aqui as opções, vai alterando lá a imagem, vai ficando com outra aparência de anublado, tungstênio, que é quando você está usando lâmpadas fluorescentes, tem um fluorescente mais apropriado e por aí vai. Modos diferentes aí que você vai usando do balanço de branco. Vou deixar também no automático. Você tem também essa opção aqui de distribuição de cores, que é para você dar tons mais neutros, mais vívidos. Preto e branco, por exemplo. Aqui você deixa preto e branco a tomada que você quer fazer para tirar fotos ou coisa parecida. Vou voltar novamente para o OFF. Temos a função aqui do BKT desativado. Eu não vou entrar em detalhes, que ele não é tão relevante aqui agora. Temporizador. Então você tem o temporizador aqui desligado. Você tem ele 10 segundos, 2 segundos. E você tem uma combinação de segundos com capturas. Essa opção aqui é a questão da obtenção de brilho pelo sensor da câmera. Então você tem o modo matricial, que é o modo padrão aqui, que pega a cena de uma maneira geral. Você tem um modo onde define o brilho com base no centro da cena. E você tem baseado num ponto dentro da moldura. Quando você vai fazer as suas tomadas, a sua fotografia, você tem aqui a moldura. E aquele modo exatamente pega um ponto bem no centro da moldura de disparo aqui do seu obturador. Voltando ao menu, aqui você vai ter a proporção das fotos. Então você tem aqui 16x9, que permite você capturar 12 megapixels. 3x2, que permite você capturar em 14 megapixels. 4x3, que permite capturar em 16 megapixels. 1x1, que é 12 megapixels. Mas pode ver que aparecem as taxas pretas aqui em volta. 4x5, 10 megapixels aumentam as taxas pretas. Eu costumo deixar em 4x3, que são os 16 megapixels que esta câmera oferece. Perfeito? Aqui o modo de captura, o formato do arquivo que você vai produzir quando tirar a foto. Então você tem jpeg, você tem raw. No modo raw, você vai ter fotos em que você vai ter mais informação sendo coletada dessas fotos. Então você vai facilitar na hora que você vai editar em programas como o Adobe Lightroom, ou no Adobe Photoshop, ou outro programa de edição de imagem. Você tem o modo híbrido, que você tem raw e jpeg. Então quando você fotografa, vai salvar uma imagem no formato raw e uma imagem no formato jpeg. Bom, aqui você tem uma definição de resolução, mas para quando você for imprimir, né? Então você tem o modo L, que é no tamanho A2, o modo M1, que é para o tamanho A3, o modo M2, que é para exibição em tablets, e o modo S. Então eu costumo deixar no melhor modo, que é o 16 megapixels, o modo L. A próxima opção define a qualidade da imagem. Então você tem o modo S, que é a qualidade super fina, e você tem a qualidade de imagem, que também é uma espécie de resolução, que é fina. Eu deixo em super fina. Repare que à medida que você aumenta essa resolução, o número de capturas que você pode fazer, ou o número de fotos que você pode tirar, diminui. Então aqui no fina você pode ter 503, e no super fina 468. A próxima opção que você tem no menu é uma das mais procuradas por todos. É exatamente o que define a resolução dos seus filmes, né? Na hora que você vai filmar. Então você tem aqui Full HD a 60 quadros por segundo, Full HD a 30 quadros por segundo, HD a 30 quadros e VGA a 30 quadros. Então basicamente são essas opções que você pode percorrer aqui neste menu, para configurar a sua câmera, utilizando aqui o modo P e o botão função set, que está aqui. Se você alterar para, por exemplo, prioridade da abertura, você vai ter também um menu semelhante. Eu vou apertar aqui novamente, você vai ter um menu semelhante, onde você percorre praticamente da mesma maneira. Então é desta forma que você consegue trabalhar esse menu de função set. A outra opção que existe aqui é a opção do botão menu. Você tem essas opções. Aqui eu mexo praticamente só nessa parte aqui de quadro de alto foco, onde normalmente vem por padrão de controle de AF aqui, quando você vem de fábrica com a câmera. Eu mudo para Flexzone, porque aí vai dar mais opções. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque demandaria mais tempo para explicar não só esta função, mas as demais. Eu estou deixando aqui nos links na descrição o manual em PDF para você baixar. Eu não vou, mais uma vez dizendo, me aprofundar nesse menu aqui, nessa parte aqui desse menu, porque demandaria muito tempo para explicarmos no vídeo essas funções. Então esse menu eu passei por ele, porque ele é importante para você operar. Então essas opções que você está vendo, são acionadas pelo botão menu. Olhando aqui novamente no botão de funções, você tem a opção de configurar a câmera, dando prioridade na velocidade do obturador, prioridade na abertura. Você tem o modo filme, que é esse que você pode usar nas suas gravações, e ele tem funções específicas também aqui no menu. Um pouco mais limitadas aqui, um pouco mais limitadas do que aquela longa lista que eu dei no menu programar. Você tem o modo HDR, que é esse aqui, modo HDR, que é o modo de alcance dinâmico. Ainda aqui no seletor de funções, tem o modo de cenas, né? SCN. Este modo SCN, ele vai dar opções também para você alterar o modo como a sua câmera vai capturar a imagem. Então observem aqui embaixo, você tem a opção retrato, para quando você vai bater fotografias de rosto, né? Você tem aqui a questão de obturador inteligente, que é também para detecção de rosto. Você tem aqui cenas noturnas no tripé, você tem aqui com pouca luz, você tem no caso de neve, onde você tem muita claridade. Percebam lá, eu vou deixar sair aqui, percebam que vai mudando lá no display a forma como a lente entende a luz e vai alterando. Então isso aqui são o modo de cenas. Uma outra opção também bastante interessante desta câmera é o modo SPORT, que é esse modo aqui que parece um hominho correndo aqui. Esse modo SPORT é apropriado para você capturar cenas em movimento muito rápido, ou seja, cenas de esporte. A outra opção que nós temos aqui no menu é a opção de foto criativa. Quando você alterna para este módulo, você vai ver aqui, ó, esse ícone de um azinho aqui com as fotografias pequenininhas aqui. Com a roda, com essa roda aqui da frente, ó, você pode alternando aqui, girando, ó, você vai para o modo retrô, vai para o modo monocromático, vai para o modo especial e o modo natural, o modo automático. Eu vou tirar aqui, por exemplo, vou disparar uma foto aqui no modo retrô. Olha aí o que acontece, ó, preste atenção, olha aí. Então esta é a função do modo de foto criativo, né? Aproveitando que nós mexemos nessa roda, ou neste anel aqui, aqui da frente, eu vou mostrar qual seria o uso desse anel. Você pode, aqui, você tem o controle de exposição. Você aperta aqui, aparece para você as opções de exposição. Perceba no display o ícone da rodinha aqui, esse ícone verdinho aqui. Exatamente assim você vai utilizar a roda que se encontra na parte de cima da câmera e à medida que você roda este anel, você altera a exposição. Olha só, eu estou aumentando a exposição. O que acontece quando você aumenta a exposição? Tende a estourar mais a imagem porque vai entrando mais luz aqui. Então, acontece dessa forma aqui, é a forma que você altera a exposição. Então, voltando novamente para os controles que tem na parte de trás da câmera, você tem o botão de disparo de gravação e o botão de play, para você visualizar as fotos que você tirou. Então, eu vou apertar aqui o botão de play. O que acontece? Vai mostrar as minhas últimas fotos. Para eu navegar, eu vou usando aqui os botões de navegação. Eu vou navegando pelas fotos que eu tirei. Está vendo aqui? Se eu quiser deletar uma foto, estando aqui no modo play, eu venho aqui. Percebam que aqui, onde é o botão da exposição, é também o botão de lixeira. Mas só funciona se você estiver no modo play. Então, eu aperto aqui, ele pergunta se eu quero apagar ou cancelar. Com a seta, eu ilumino o que eu quero apagar e aperto o botão função set e vai apagar. Aqui atrás da câmera, você tem também o botão de Wi-Fi e o botão aqui também para você emparelhar com o seu aparelho de celular. Eu vou fazer um outro vídeo, uma outra oportunidade, mostrando esta operação. Muito bem, além dos botões aqui para o acesso do Wi-Fi, você tem aqui no disco, nesse anel aqui, os botões do flash, o botão de disparo de capturas com captura única ou capturas múltiplas e o botão de macro. Vou começar aqui por esse botão de captura. Se você apertar aqui, você vai ter no display a opção de fazer captura individual, uma captura contínua e uma captura de autofocus com captura contínua. Eu vou mostrar aqui a captura contínua. Vou mudar aqui, selecionar a captura contínua. Reparem que aqui no display muda, aqui nesse cantinho. Em vez de ter um quadradinho, tem mais de um quadradinho. E aí eu pego e faço a captura. Perceberam aí? Foram várias capturas. Vou fazer novamente agora, centralizando naquela caixa de som ali. Aí, perceberam? São várias capturas. Então, é isso que o botão captura contínua faz aqui. E aqui o botão de macro. Mesma coisa. Eu vou clicar no botão. E aí você vai estar no modo normal. Você tem o modo de foco manual e tem o botão de macro. Aí você seleciona o botão de macro. Seleciona o objeto para o qual você quer fazer a macro e faz a captura. Aí fez a captura. Reparem também que aqui no display aparece esse símbolo de uma flor aqui. Uma florzinha. Que indica para você que você está usando macro. Para sair, você tem que clicar de novo e voltar no modo normal aqui. Volta no modo normal. Ok? O botão de flash é esse que tem um pequeno raio aqui do lado. Se você apertar esse botão, o que vai acontecer aqui? Não vai acontecer nada. Por quê? Porque o flash da QNAS X60 HS é um flash manual. Ou seja, você tem que levantar ele aqui. Manualmente. É uma das desvantagens dessa câmera. Uma vez você estando com o flash levantado, basta só acionar o botão aqui. E aí as opções de flash aparecerão no display. Automático. Flash sempre ativado. Com sincronização lenta. Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Que ele reduz a velocidade do obturador para clarear. E você tem o flash desativado. Que é como eu vou deixar aqui. Também, no mesmo modo, você tem a indicação do flash aqui no display. Se você levantar o flash, a hora que você ativar o flash por algum motivo, você tem a indicação então aqui do flash ativado ou desativado ou no automático e assim por diante. Aqui na lateral você vai ter dois botões. O primeiro botão é o botão de reenquadramento, que é esse de cima. E o que ele faz? Vamos supor que você esteja dando um zoom em um objeto e de repente você perde a referência desse objeto. Então o que você faz? Você aperta esse botão, a lente vai retrair um pouquinho até você achar o objeto e aí você pode dar o zoom novamente. E o segundo botão ele é importantíssimo. Ou seja, eu já falei no vídeo de review dessa câmera, quando você está dando um zoom, um zoom muito longo, por exemplo, de 130 vezes, 260 vezes. Esse botão, você mantendo apertado esse botão, ele vai ajudar a estabilizar mais a imagem, o que é muito útil. Use sempre esse botão quando você for dar zooms de grandes amplitudes. Por fim, eu vou mostrar esse botão aqui, o S, esse botãozinho que fica aqui em cima, que é o botão de personalizar. Ou seja, você pode utilizar a câmera para personalizar esse botão para que ele exerça uma função específica. No momento, ele está sendo utilizado para o temporizador. Então você aperta ali e você tem o temporizador desligado, 10 segundos, 2 segundos, personalizado e desligado. Mas você pode configurá-lo. Então está aí o manual completo da Canon SX-60HS. Se você ficou com alguma dúvida com relação a tudo aquilo que eu falei, deixe aí nos comentários as suas dúvidas que a gente vai tentar responder. Não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e de baixar o material gratuito com os resultados que estão aqui na capa ou na descrição. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado. Obrigado.